Olá galera, a Federação Master de Voleibol do Rio de Janeiro conta hoje com mais de 50 equipes e mais de 750 atletas. Quero dizer que esses atletas é que fazem o vôleibol do Rio de Janeiro acontecer. Meu nome é Daniel Ross, sou líbero, jogo Superliga há 11 anos e apoio essa ideia.